Então galera, estou aqui com o Noni, olha o Noni está jogando comigo, finalmente hein Noni, finalmente hein Noni, finalmente E hoje gente, eu estou aqui no servidor do Dragon, para fazer a última gravação do Mades E hoje eu vou dar meu barra kit mensal aqui, porque já passou, deixa eu ver aí, recebi o barra kit mensal, que é mensalmente Olha que legal, barra kit semanal, que vocês podem dar quando entrar no servidor, barra kit semanal E eu estou com VIP, porque eu ganhei o VIP respondendo uma pergunta, vai estar na live do dono, Dragon Cap Tem o restante de VIP, 8 horas e 51 minutos, o restante de outubro é 4 dias, já vai terminar Então, vamos para minha casa, que lá eu vou fazer a última atualização da minha casa Pronto, pronto, já deu barra kit, eu vou guardar minhas coisas, cadê? É aqui Tá vendo, eu estou usando 17 Chuck para ver melhor, olha aí, já dá para ver a loja do Kylo Não sei porque está no nome do Dragon Craft, quando você dá barra loja, Dragon Craft Barra loja Dragon Craft Me teletransportei, meu Deus, que lag, alguém reinicia Então, está muito lag, gente O bagulho aqui é louco Então, Noni, seja bem-vindo aqui à nossa casa Olha a nossa casa como é que está Eu posso usar o Fly, né Que o YouTube retirar o Fly Olha a casa como é que está Aquele tijolo, embaixo madeira de abeto e madeira de carvalho Então, cadê o Noni, gente? Ah, gente, o Noni é um pouco doido da cabeça, sabe? Mas como é que dá a sept agora, gente? Ai, Noni, não acredito Pronto E aqui é a nossa casa A última atualização é que a gente tem uns gatos Tem uns gatos, esse daqui é o meu, preto e branco e laranja E esse daqui é o meu irmão, que eu dei para ele Depois de uma confusão que eu fiz com ele Aí eu dei para ele um presente aqui, ó E esse daqui é o... É o gato dele Tá vendo? O dele tem olhos laranja Olhos verde O meu tem ciano e preto Não, ciano e amarelo Não sei Sim Então, Noni, pode ver aí como é bonita Essa casa está bonita Aqui eu mudei mais um pouco Aqui as paredes, movi E agora temos duas portas aqui Duas portas não Duas portões E aqui, bora ver se os animais ainda estão aqui, né? São cinco ovelhas Aqui é um, dois, três, quatro, ali cinco Uma em lhama Não, quatro Só tem quatro ovelhas ali, não? Acho que tem umas cinco Tem a nossa raposa Conseguimos novamente No vídeo anterior E tem o nosso cavalo Olha, eu venho ver Teu cavalo Noni Que? Deixa eu ver a espada do moleque Cadê? Cadê? Ué Mano, eu prefiro machado Machado da nove de golpe Cadê, gente? Eu não tô vendo, não tô vendo Vou tentar tocar Uau Cadê o Noni, gente? O Noni tá perdido Noni Salvo Noni Olha Lá em cima Esse aqui são os nossos ursos Eu construí mais isso aqui Ah, faltou essa parede É, faltou essa parede, então Deixa eu ver se eu tenho gelo Cuidado Noni, os ursos Gente, ele tá muito bugado O que aconteceu com o Maypad? Gente, olha o tanto de esmeralda que a gente tem Tipo, a gente tá nem minerando A gente vai fazer um vídeo no próximo mês minerando Somente minerando Eu vou guardar aqui Eu vou guardar lá em cima, né? As coisas Do meu kit mensal Deixa eu ver se tem barra kit de vídeo Eu já dei o barra kit Acho que eu já dei Ai, caiu aqui, gente Corre negada Aqui, nosso quarto Tem nossos papagalhos É, eu consegui pegar dois É, o outro papagalho Esse ano Mas eu meti a mãozada Aí acabou Morrendo o papagaio Entendeu, gente? Vou guardar aqui Quem é meu? Essa aqui é de quem? Mas daqui deve ser do menino, gente Aqui a espada E esse aqui é o nosso papagalho Então, gente A atualização É, tem a nossa tartaruga Que eu já mostrei E eu aprendi a dar comida Pra elas Tá vendo? É, tem que dar erva marinha Pra tartaruga Não alga Ela não come alga Deixa eu ver se eu consigo agora Cadê? Aqui é alga Tá vendo, gente? Você tem que cortar com a tesoura A alga E vai virar o quê? Vai virar erva Deixa eu ver se eu tenho erva Não tenho erva Aqui, o meu é azul Que se chama Broi Arara Acho que ela tem Eu estou Com sua espada Esse aqui Acho que ele deve ser O kit mensal Que é de ferro Kit mensal E esse daqui deve ser Olha o tanto de maçã dourada Que eu tenho Eu estou com medo de perder Entendeu? Olha, tenho esse aqui Essa besta Eu tenho frecha Eu tenho maçã É maçã Não, cenoura E eu E gente Para dar trust Eu vou dar um barra de trust Aqui com o noni 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 Que isso E aqui Gente, a atualização Também A gente colocou Flaca Para saber Das coisas Coisas de ferro Balde Tesoura Spawn Broco Coisa de metal E ferro Tipo Balde Tesoura Alçapão De ferro Spawn E esse daqui São os vidros Ou que tira Com o siktosh Essa daqui As folhas Retira com a tesoura Então As folhas Não são Com o siktosh Entendeu, gente Então assim Você pode retirar Com a tesoura As folhas Então, gente Eu vou parar aqui E vou começar Outra gravação Essa daqui As canas De açúcar Com os bambô E essa daqui As farming Acho que a Cana de açúcar Também é farm Sem querer Quebrir Ah, eu posso vender Esse aqui O cachorro Do meu irmão E esse daqui A verdade É a nossa casa, gente Tipo É a nossa casa Aqui Os novos animais É um burro Um coelho E uma galinha Porque a raposa Come o pão Coelho e a galinha Então é isso O Noni já tem permissão Bem-vindo Noni O cara se perdeu O cara se perdeu Como assim É só tem uma raposa A outra morreu É só tem uma raposa Olha o meu pad Aqui Está vindo uma raposa Cuidado 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 Com as bagas As bagas Ai ai É essa aí Então Eu vou terminar Eu vou terminar Aquela parede ali De gelo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu acho que Gente Me fala Eu acho que Só na areia Entendeu? Minhas cordas Acabou Acabou É Só na areia Acho que Eu acho que Ele só tem Filho na areia Entendeu? Na terra Por isso Que eu não Estou conseguindo E uma última Coisa O que eu não posso Comer? Ai gente Olha O inferno Como é que Quebra Bloco Nesse Leque Ai gente Eu não acredito Que deixaram A raposa Escapar